Fala pessoal da página Aprenda Teoria Musical, aqui quem fala é Giovanni Souza e vamos para mais uma aula de editoração musical, ok? Para quem não assistiu a aula passada, eu falei sobre a ferramenta de seleção, que é essa primeira ferramenta aqui, onde tem o símbolo, o ícone do cursor do mouse e para quem não assistiu, basta clicar aqui no ícone que vai aparecer no seu lado direito inferior da tela e aproveitar, assistir essa aula aí para poder dar continuidade a essa segunda aula. Bom, hoje estaremos falando, vou tentar passar aqui para vocês, né, pelo menos essas três aqui, ferramentas ou quatro. Vamos ver, né, de acordo com o tempo. Staff Tool. Essa ferramenta, pessoal, ela faz com que vocês façam configurações desde figuras, desde a modificação das figuras, pausas, como também no próprio sistema aqui do pentagrama, certo? Que ela é mais para isso mesmo. Vamos dar aqui um CTRL E no teclado, CTRL E. Dando um duplo clique com a opção aqui selecionada, OK, Staff Tool. Duplo clique embaixo do sistema, estaremos criando mais outro sistema. Vamos fazer isso duas vezes, para criar três, OK? Escrever alguma coisa aqui. Em ambos. Qualquer coisa, só para demonstrar mesmo. Isso aí arrastando para copiar, né? Esse programa que eu estou usando para gravar está meio bugado, mas... Selecionei Staff Tool, clicando com o cursor do mouse aqui, clicando com o botão direito, veremos as opções aqui, da ferramenta Staff Tool. Onde essa primeira ferramenta, a Define Staff, tem falando aqui tudo sobre o que podemos fazer. Falando não, né? Tem as opções que podemos modificar. Estão falando aqui, tem mostrando sobre elementos independentes, onde podemos deixar independentes as tonalidades, as armaduras de claves, como é que eu posso dizer... Como é que eu posso dizer... As formas de compassos... Enfim, isso aqui veremos mais para frente. Tem falando também sobre acordes, tudo, tudo, tudo... que pode ser mostrado aqui na nossa tela. Informações. Veremos isso mais adiante, porque é muito complexo essas partes. Veremos estas informações hoje, que vão do número 1 ao 21, e que também podem ser criadas por vocês através desta opção, que também veremos adiante. Talvez eu até mostre algo relacionado hoje, beleza? Bom, primeira opção, clicando na primeira opção, vamos ver o que acontece. Não sei nem para que danado serve isso. Nunca vi na minha vida, mas enfim. Esta é a função desta primeira opção. O meu instrumento é violão, então nunca vi isso na minha vida. Essa segunda opção, ela vai transformar aqui a cabeça das notas... Meio que na linguagem dos percussionistas. Geralmente, costumamos ver as figuras nesse estilo assim, mas para quem... Nas partituras de... Percussão, enfim. A terceira opção, Blank Notation, ela vai deixar em branco, já diz tudo, né? Deixar em branco tudo que foi escrito na primeira voz. Blank Notation. E essa corta aqui, vai deixar tudo invisível, em branco, que estiver escrito na corta voz. Como assim, primeira corta voz? Vamos ver aqui, exemplo. Vocês estão vendo esses números aqui de baixo? Um, dois, três, quatro. Então, isso aqui é a primeira voz. Isto é a segunda. Isto é a terceira. Isto é a quarta. Se eu clicar aqui, e escolher Layer 1, olha o que acontece. Está a amostra aqui, né? Mas se você clicar, Ctrl P, ou sei lá, ir em File, em Imprimir, vai aparecer tudo em branco, como se você não tivesse escrito nada. Agora, se eu clicar aqui, ó, Layer 4. E sair escrevendo. Vamos voltar pra lá. Vamos, meu filho. Agora. Clicando aqui, ó. Estava vendo, né? Esses azuis, meio azulzinho. Você clicou aqui, ó. Layer 4. Vai apagar apenas eles. Entenderam aí? Ok, né? Fácil demais. Vamos para a próxima. Normal Notation. Não, Black Notation. É pra você deixar todas visíveis novamente. Essa aqui, de barra. Owner, barra, repeat. Ignore meu inglês, beleza? Vai gerar um símbolo no seu pentagrama. Onde esse... Poxa, velho. Onde esse signo... Cliquei no... Cliquei no... No depois dele. Cadê? Cadê? Aqui, ó. One, two. Clico nesse. Mas os dois servem pra mesma coisa. A diferença é que esse... Você vai repetir o compasso anterior apenas uma vez. E tendo esse mesmo com o número dois. Significa que você vai repetir duas vezes a mesma coisa, ok? Essa aqui corresponde às cinco linhas do pentagrama. Não acontece nada. Se você tivesse um pentagrama, por exemplo, com quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, você clicando aqui nesta opção, estaria transformando ele em cinco novamente. Como assim, eu não entendi. Vamos ver. Vou lhe mostrar agora. Criei aqui um novo pentagrama, né? Uma pauta nova. Vou configurar aqui um pentagrama de três linhas. Pra vocês verem do que eu tô falando. Pronto. Três linhas, né? Ok. Olha só, ela entrando em ação agora, ó. Vou transformar em cinco. Cadê, cadê, cadê aqui? Capitaram a mensagem. Pronto. Aqui, ó, nessa opção dez, transforma o pentagrama em apenas uma linha, ok? O mesmo serve para a de baixo, aqui vem adiante. Essa opção dez, essa opção doze, ela deixa tudo em branco, hard, a doze, a treze, ok? Tem a mesma função. Doze, treze. Essa opção doze aqui, ela vai modificar a cabeça da figura, deixando ali em formato triangular. Essa, mostrei a 14, não foi a 15, agora ela vai excluir a haste da figura. Esse blank notation, já vimos, só que nessa aqui, ele vai apagar, apagar de vez mesmo do pentagrama, em vez de deixar visível, comparado à opção anterior que vimos aqui acima. Aqui, aqui, serve o mesmo para a quarta voz. Vamos ver essa opção vinte. Essa opção vinte é bem interessante para alunos que estão iniciando na música. Deixa eu aumentar aqui. Por quê? Porque nela, ela mostra o nome da nota, só que em cifra. Então, para quem ainda está gaguejando no sorfejo, pode dar uma estudada nesse estilo assim, ó. Dó, 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 dó. Interessante, né? Para aumentar a tela assim como eu fiz, basta segurar a tecla Ctrl, mais a tecla mais do seu teclado. E para diminuir, Ctrl mais tecla menos, ok? A opção que vem após essa, que é a vinte e um, é a mesma coisa, só que acredito que seja numa linguagem diferente da que costumamos ver aqui no Brasil. No Brasil, certo? Bom, o que tem que mostrar sobre essa ferramenta foi mostrada. As opções mais avançadas serão vistas adiante. Esta programação aqui também, entre outras. Esta próxima ferramenta é para você colocar o tom, um tom na música, certo? Clicando nela, selecionando a opção, dando duplo clique no compasso, você pode aqui estar, ó, selecionando o tom que você quer. Modificou em todos os sistemas, não foi? Através dessa opção aqui, ó, Staff Tool, vocês poderão deixar cada um desses com um tom diferente. O mesmo serve para a fórmula de compasso, veremos isso mais adiante. Farei uma aula falando sobre apenas o Staff Tool, na parte de programação. Com o botão direito do mouse, vocês também conseguem escolher, caso o tom não esteja aqui. Basta clicar aqui na última opção e escolher da mesma forma. Temos a opção aqui, Time, que é de fórmula de compasso, onde vocês poderão escolher aqui o compasso, né, o tipo de compasso que você quer, a fórmula. Então, 4, 9 por 4, 7 por 4, 6 por 4, vocês poderão mudar tanto o numerador, que é a parte de cima, como também o denominador, que é a parte de baixo, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Espero que tenham curtido a aula, que tenha dado para entender bem. Se você não assistiu o vídeo anterior a este, clique aí na descrição abaixo, no ícone, e veja, será bom para você mesmo, né? Bom, estarei preparando a aula também sobre as 4 formas que você pode inserir informações no final e como escrever. Tem 4 formas. E estarei também mostrando para vocês a melhor, né? Qual a melhor forma de escrever no final e a mais rápida. Com isso, vocês ganharão mais tempo, né? É isso aí, pratiquem, baixem o programa, quem não tiver. Resolva os exercícios que estarei postando na página. E é isso aí, abraço. Até o próximo vídeo.